Rapaz, nos últimos anos a pecuária tem separado os homens dos meninos. Porque quem tem feito a tarefa de casa, tá no melhor momento, né? Já dizia aquele famoso velhinho investidor, né? Compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. E é esse momento que a gente tá atravessando aí na pecuária. Porque quem tá com dinheiro em caixa, quem tá organizado, tá comprando, tá comprando bem, moçada. Porque a pecuária a gente sabe que ela é um ciclo. E esse ciclo, ele é de altas e baixas. E tem hora que o bezerro sobe, tem hora que o bezerro cai, tem hora que a matriz tá cara, tem hora que a matriz tá barata. E cabe ao administrador, ao produtor especular ou investir nos momentos corretos pra ter o melhor retorno possível. Por isso, nesse podcast, hoje, a gente vai entrevistar um cara que domina aí essa inteligência de mercado. E pode dar insights valiosos pra você que é pecuarista na área de bovinocultura, de gado de corte. Então, o nosso convidado, ele é engenheiro, agrônomo, consultor de mercado na Pátria Agronegócios. Especialista em negociação de grãos e boi no mercado físico. E também é pecuarista de cria no Pará. O homem é fazendeiro. Nós estamos falando do Ronald Macuco. Seja bem-vindo, Ronald. Pedrão, é no momento de crise que você vê quem tá nadando pelado, entendeu? E aí, moçada, quando a água baixa, você vê quem tá sem sutiã, aquela parada assim. Quem tá de cuero, quem tá pelado. Exatamente, moçada. E essa prosa de hoje, ela vai nos dizer que o pecuarista que permanecer nessa atividade pros próximos 2, 3 anos, ele vai sair lá na frente mais forte. Agora, quem não aguentou esses últimos 2, 3 anos, Pedrão, e que tá com as pernas bamba, como se diz aí, a conta tá apertada e ela tá tendo uma leve melhora, tá? Mas muitos não estão aproveitando. Perfeito. Então, assim, se você tem um dinheiro lá debaixo do colchão, Pedrão, e assim, aquela horta sua, aquele negócio tá dando dinheiro. Eu sei que dá dinheiro aquele negócio, entendeu? Mas a pecuária tá num bom momento pra você pensar em entrar nela. E aí, você olha o centro-oeste brasileiro, talvez essas melhoras, ela já começa a ser sentida. Boi de 250 em algumas regiões. Mas quando você vai pro interior da Rondônia, Acre, Parazão, Matupiba, pegando Maranhão e Piauí, ainda tá uma defasagem de preço ainda. Leves melhoras devem acontecer nos próximos dias. Então, uma excelente oportunidade pra você entrar na pecuária. Boa. Ô, Ronald, agora é o seguinte, cara. Já acompanho os seus vídeos aí na internet, no seu perfil de Instagram. Vou colocar ele aqui embaixo, aqui pra galera te seguir lá também. E eu vejo que você também tem suas opiniões, né? Forte ali, você fala de mercado, você assume os riscos ali. Eu acho que faz parte de todo mundo que é produtor de conteúdo, que traz informação na internet. Mas eu queria saber, seu nome é indígena? De onde que é esse nome? Não, o Macuco aqui no Goiás é até um pesorativo, né? O menino que tá com o Macuco é o quê? É sujeira, né? Poxa, então aqui, quando eu coloquei meu nome, meu nome ele é colocado, assim, é inserido... Ah, é o nome artístico? É como se fosse um nome de guerra, sabe? Entendi, ué. Como é que esse bigode aqui, você vai me conhecer? Ó, hoje alguns já me chamam de bigode, aí é bigode, entendeu? Mas bigode ainda é um nome recente. Mas assim, esse é um nome que vem de geração em geração. Macuco é um pássaro. Meu avô, bisavô, chamava Zeca do Macuco, porque ele morava em Minas Gerais, perto de um rio. Tinha muito esse pássaro. E aí, acabou que meu avô, eu fui criado pelo meu avô até meus 13 anos de idade, chama Domingo Macuco. Só que era um nome apenas de guerra, ô, seu Domingo Macuco. Aquele negócio de cidade interior... Exatamente, minha família é só uma mistura de baiano com mineiro, meus avós mineiros, meu pai baiano. Em 2006, eu vou pro Parazão, meu pai já estava no Parazão. Meu pai, o nome dele é Macuquinho, Hermácio Macuquinho. E quando eu fui pra Sorriso, eu fiz agronomia e Sorriso, aí eu fui lá no juiz, lá falou, ó, juiz, eu quero colocar Ronat e agora Macuco. Eu pensei que ia ficar mais fácil, sabe? É tipo, Xuxa, Kaká, Gugu, esses nomes, sabe? Que não existe, mas que tá lá. É um branding. Rapaz, mas isso dificulta, rapaz. Esse Macuco aí, como é que é? Macuco com C, Macuco com K. Então, assim... E você botou no documento? No documento, aqui no RG aqui. Ah, então você fez a mudança no cartório. Sim, no cartório, tá no RG e tudo mais aqui, moço, entendeu? Então, assim, hoje o meu nome é Ronat Macuco Almeida de Oliveira, Almeida da mãe e Oliveira do pai, mas assim, resumo, eu carrego o meu próprio nome, eu tô construindo a minha própria história. E eu venho da família que é de pecuarista, então, várias vezes eu falei assim, meu pai é pecuarista. Ah, eu sou neto de pecuarista. Pô, até pra gerar uma aproximação com o meu cliente, pecuarista, produtor rural, pessoal, hoje não, hoje é Ronat Macuco, consultor de mercado da Pátria Agronegócio e sou pecuarista no Parazão, já confinei aqui no Goiás, não sei se você já trouxe aqui, mas convido aqui, vou fazer o convite aqui junto com você, o Fabiano Tavares. Fabiano Tavares. Da Portal ali, é, confinamento. Também tem um bigode, né? É, e Fabiano, confinei ali com ele já, então assim, existe vários confinamentos aqui no interior do Goiás, né, que você pode, muitas vezes estando aí, jogando o seu beach tênis, mandar um boi, mandar um boi lá pro confinamento, tá moçada? Então assim, esse boi de confinamento, nós vamos falar muito dele, mas é uma forma de você capitalizar o seu dinheiro, muitas vezes melhor do que uma renda fixa, além de ser uma alternativa pra quem tá na cria, quem tá na recria, fazer uma terminação mais rápida. Então assim, o Ronat vive o Goiás hoje de, literalmente, sabe? Eu entrei na pecuária não só falando e vivenciando nas redes sociais, mas o pé na roça, sabe? Bacana. E hoje você tá aí junto com a Pátria, a Pátria, como é que é, você é sócio do Matheusão lá? Eu sou cofundador, entendeu? Tô com o Matheus desde o início, então a gente tem uma forma ali de distribuição, mas o sócio diretor da operação é Matheus Cristiano Palavro, é o sócio fundador, eu sou cofundador ali, estamos desde 2020, a Pátria nasce em plena pandemia com o nome Pátria. Matheus tem um know-how aí de mais de 10, 12 anos de mercado, ele foi em 2014. Só te interrompendo rapidinho, gente, o Matheus tem um podcast dele aqui também na galeria do canal, tá? Procura aí Matheus Pátria Agro Negócio aí que você vai achar. Exato, o Matheusão aqui, quando ele traz, ele coloca o posicionamento dele. Matheus, ele tem um filho de mercado que trouxe a Pátria pra onde está hoje, entendeu? Experiência internacional. Exatamente, morou 4 anos em Chicago, inclusive agora está fazendo um, fez um tour de safra pra clientela, safra americana, pra quem tá aqui nos assistindo, tá em reta final. Safra americana é plantada no final de, final de abril, começo de maio, ali até junho, plantando, julho, agosto, desenvolvimento, agora já tá chegando aí pra colheta, agora começo de final de setembro para outubro, a gente começa a colher safra americana, então a Pátria faz esse levantamento, né? Pra onde tá indo o preço, se é momento ou não de uma venda, isso é crucial, Pedro, olhando que o produtor, quem não está nos ouvindo aqui, ele conhece muito de máquina, ele comece muito de semente, conhece muito de fertilizante, mas quando se pensa em mercado, o produtor rural tem negligenciado muito isso, ele não tem colocado isso como prioridade. O grande consultor do, ou a consultoria de mercado do produtor rural ainda se torna o gerente do banco, se torna o comercial da cooperativa. A conversa do boteco de sexta-feira. Exatamente, eu sei que isso há muitos anos deu certo, mas nessa volatilidade, esse mercado dinâmico, a informação hoje ela é crucial, mas ela tem em excesso. Hoje, quantas empresas divulgam informação no WhatsApp? O produtor chega no final do dia, tem 300 mensagens. Um tá falando que vai subir, o outro tá falando que vai cair, e no final do dia, Pedro, ninguém tá olhando pro seu negócio personalizado. E a Pátria vem pra isso, pra aproximar uma informação através de relatório, e esse relatório com uma análise, porque no final do dia a gente coloca o nosso posicionamento, se é momento de compra ou momento de venda, junto com isso, Pedro, entendendo o negócio do cara. Então, é diminuir esse meio de campo e antecipar movimentos. É o que muita gente não entende, né, que o agro não tem uma receita de bolo, né, Ronald? Assim, não é um negócio, ah, faz isso aqui que dá certo. Cada caso é um caso, cada produtor tem a sua realidade, né, tem produtor que precisa fazer um confinamento, tem produtor que não precisa, tem produtor que tá na hora de fazer recria, de fazer engorda, de fazer cria, e aí a Pátria entra com essa inteligência pra fazer o produtor tomar a melhor decisão. Exato, então vamos falar de um passo a passo do que é o serviço da Pátria. Primeiro é munir o cliente diariamente com uma boa análise, então a clientela Pátria no dia a dia está munida de uma informação, de uma análise, paciência pra uma compra de fertilizante. Perfeito. Nesse momento, quem tá nos ouvindo hoje, tá com tudo preparado, o seu pacote tecnológico, químico, semente, fertilizante, pra plantar a safra de soja, que será plantado no reta final de setembro, Mato Grosso já começa a plantar, até meados de dezembro lá no Mato Piba. Então, opa, você tá com o seu pacote já comprado. Logo em sequência, aqui no Goiás, MS, Mato Grosso, vai plantar o safrinha, que pra muitos é o segunda safra. Então, será que é o momento de eu comprar esse pacote tecnológico? Será que é o momento de eu comprar um químico-semente pro safrinha? Ou espera um pouco mais? E a guerra. Exato, será que o preço, será que eu faço essa compra travando grãos? Essa é a principal dúvida agora. Talvez quem tá nos ouvindo aqui que é, que é, que é plantador de milho, soja, ele vai pensar, Ronald, e aí, trava o pacote de milho da minha safrinha vindoura, que eu vou plantar lá dentro do fevereiro pra colher no final de julho? Na nossa visão, ainda cabe paciência porque o milho tá subindo. Então, tô até trazendo aqui. Ah, então você quer dizer que eu vou deixar o pacote em aberto? Se você não deixar o pacote em aberto, pelo menos faça uma proteção. Não trava grão, porque se você trava um pacote, vamos pegar um exemplo aqui, Pedrão. Se você tem um pacote tecnológico, químico-semente-fertilizante pra milho, que tá custando 50 saca por hectare. Fechado. Exato. Olhando que o milho custa 50 reais a saca. Então, estamos falando de 2.500 reais. 2.500 reais. Tá, mas se o milho for a 60, ele vai usar a mesma quantidade de milho que ele fez a troca. Perfeito. Mas se o milho vem a 40, ele também vai usar o mesmo tanto. Só que existe um mecanismo na bolsa, que a gente vai falar isso aqui para o boi, que você pode garantir o milho a 50 reais, travando a 50 saca, mas você tá exposto à alta. Se o milho subir mais 10, mais 15 reais, você continua participando dessa alta. Aí é o que a gente chama de put? Essa seria a call. Essa seria a call. A put é ao contrário. Exato. A put você não trava com a cooperativa, você só tem aquele custo em reais. Eu devo 2.500 reais e 50 saca. Só que eu não vou travar com a cooperativa nem com a revenda. Eu vou fazer uma put. Perfeito. Aí você paga um prêmio. Se o milho cair, a bolsa paga. Mas aí quando você fala assim, eu travo em saca, nós estamos falando de uma operação financeira ou tem entrega física de mercadoria? Zero. Zero entrega física. Só financeiro. Só papel. É, a referência é Campinas. Então, milho, por exemplo, para julho do ano que vem, é um milho 67, 68 reais na bolsa. Isso para julho de 2025. Entendi. Hoje o milho na bolsa, hoje é um milho 63. Para julho é um milho 67, 68. Vamos botar que a gente coloca um seguro no 65. Isso vamos pensar na put. Você não trava seu pacote usando grão. Você trava apenas um papel. Você vai lá e faz um seguro de 2,50. Você garante um milho no Goiás a 50 reais. 2,50 por saca. Por saca. Se o milho continuar subindo, o cliente vai perder 2,50, só que vai vender o milho a 60 aqui no Goiás, 62. No físico. Na trade. Exato. Se o milho cair, a bolsa te paga a diferença porque você tem um seguro. Como se fosse o seguro da caminhonete, Pedro. Você faz, mas você não vai usar. Porque se a caminhonete não bater e não for roubada... Mas já deu um tranquilo. Exatamente. Então, você que está comprando seu pacote tecnológico. Químico, semente e fertilizante. Para safrinha, 24, 25. Será plantado em fevereiro, colhido ali em média final de junho, julho, para agosto e está fazendo o seu pacote tecnológico, você tem três opções. Uma dela é comprar travando em grão. 50 saca para o milho de 50 reais vai dar em torno de 2.500 reais o pacote. Certo. Um pouco mais, um pouco menos, depende da empresa. Se você trava em grão, se o preço do milho cai, você está garantido. Mas se o preço do milho sobe, você poderia usar menos grão para o mesmo pacote seu. Então, para quem trava... Porque você dilui, né? Exatamente. Para quem trava, Pedro, os 50 saca, talvez faça um... Aí vem a call, o seguro de alta. Meses depois de você ter travado o seu grão com a Comigo, referência Goiás. Travou o seu pacote. Lá em Rio Verde. Exato, lá em Rio Verde. Você travou o seu pacote. 50 saca, dá para você fazer um seguro para você continuar participando de uma alta. Então, se o mercado tem algum estresse hídrico lá dentro de um março do ano que vem, quando você precisa de chuva, o milho sobe, você não tem grão muitas vezes, você pode estar participando dessa alta. Então, o seguro de alta te protege meses depois de você ter travado. Porque você vender milho 2 reais acima ou 2 reais abaixo, não muda seu negócio. Agora, 10, 15, 20 reais acima ou abaixo, muda. É, e o que a gente também fica pensando muito, né, Ronald? Que muitas vezes a gente quer acertar o zoinho de porco da mosca, né? Assim, quer acertar lá no alvo, né? Mas a gente tem que entender que a partir do momento que você pagou o custo da operação, você está de boa. Dali para frente é lucro, né? O seguro de baixa, Pedro, ele é até mais indicado. Por quê? Milho, segunda safra, você tem dois riscos para o produtor rural. Primeiro, não produzir. Você não sabe nunca como vai ser o clima dentro do março, dentro do abril. Que é a segunda safra, né? Tem anos que chove até dentro do maio. E aí é maravilhoso. Em vez de produzir 100 sacas, você produz 130, 140. Esse último ano foi um ano ruim. A janela foi apertada e ainda não teve tão chuva. A chuva, nós estamos aqui no centro-oeste, já faz mais de 150 dias sem chuva. A última chuva foi em abril. Então, milho, no Goiás, por exemplo, perdeu bastante produtividade. Então, você tem esse risco. Travei 50 sacas no pacote. E aí, se você produzir só 40, você tem um achalte. Entendeu? Então, tem aquilo. E o milho pode subir e você não participa. Segundo risco. O preço. Você travou o milho a 50. Imagina você chegar na boca da colheta e o milho é 70. Ou você chega lá, o seu presidente do amor vai lá e fala uma besteira lá. Exatamente. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o presidente quando a gente entrar em carne, sabe? Mas, assim, o mercado doméstico, eu não sei se você sabe desse número, Pedro, isso não é interessante. O mercado doméstico do milho hoje absorve em torno de 70 a 74% do milho produzido. Caramba, é muito. É muito, cara. E agora existe um dado aí que é o dado do etanol. O etanol vem ganhando, ano após ano, espaço gigantesco. É Goiás se tornando uma potência. É o Mato Grosso que já estava vindo na 163 com uma evolução muito grande de plantas para etanol. Agora o MS, agora o Norte do Goiás, região do Mato Piba, a Fazendão ali no Tocantins, em Balsas. Então, assim, etanol vai ser um carro-chefe. Hoje a gente... Etanol de milho. É no etanol de milho. E aí a gente consome mais milho internamente. Sobra mais o DDG. Então, assim, a cadeia do milho hoje, 25% a 30% é destinada à exportação. Então, depende do ano 30, 32, depende do ano 25, esse ano tudo indica será 25, 26 e 70% do consumo doméstico. Sendo que aves e aí suíno e bovino consomem aí em torno de 70%. O etanol, nos próximos anos, deve ganhar aí pelo menos os 25% desse mercado. E ele é mais barato que o etanol de cana? Ou pau a pau? Pau a pau. Mas o excedente do etanol de milho é que gera valor. Que é a disponibilidade, né? Disponibilidade. Você deixa o DDG, entendeu? Você deixa uma variedade de produtos... O subproduto. De subproduto na região. Então, você pega... Eu morei em Sorriso, eu me formei em Sorriso em Agronomia. Sorriso, por muitos anos, teve o milho mais barato do Brasil. Com a Impasa, a FS Bioenergia indo pra aquela região, valorizou muito o milho regional. Hoje, Mato Grosso e Goiás acaba tendo um milho... O diferencial de base vem encurtando. Então, assim, pra trazer antes o milho pro Goiás, do Mato Grosso pro Goiás, era muito mais barato. Hoje, muitas vezes, depende do momento do ano, não compensa. Porque o peixe lá tá muito aquecido. E aí, esse DDG, esse milho hoje, a gente tá estimando que para o ano 24, 25, as empresas de etanol devem consumir em torno dos 16 a 17 milhões de toneladas de milho. Se você pega isso há 5 anos atrás, a gente falava de 7 a 8 milhões de toneladas. Esse ano, por exemplo, o número é em torno de 13 a 12 milhões e meio. E o DDG usa pra fazer ração, né? Usa ração, há um mercado pra exportação, vai crescer muito ainda, tem espaço muito no mercado doméstico ainda. O produtor rural, assim, e o confinador, tem um espaço gigantesco aí pra crescer ainda o DDG. O DDG, até eu me surpreendi, não sabia você que tá aí, o DDG também é destinado à exportação. Então, tem um mercado aí, Pedrão, gigantesco, olhando para o milho em si, tá bom? Eu tô só pegando aqui a definição do DDG de milho, que isso aqui eu vi na faculdade faz tempo, mas DDG é a sigla para Dry Distillers Grains, que em português significa grãos secos de destilaria. É um coproduto da indústria de etanol de milho, obtido a partir do processamento de cereais. É uma fonte de nutrientes como proteínas, aminoácidos, energia, vitaminas, minerais e substâncias imunostimulantes. É uma alternativa econômica e de alta qualidade de proteico para a alimentação de bovinos, como vacas e gado de corte, etc. E tem suprido muito até a demanda por caroço de algodão, por torta de algodão. Tem muito cliente hoje que prefere usar o DDG. E aí isso é bom, tá, Pedrão? Quando você tem um negócio que é só você que tem e seus vizinhos não tem, isso fica triste. Mas quando você vê essas plantas hoje, MS, a Serradinho, ali em Chapadão, em Pasa, lá perto de Maracajú. Então assim, e agora existe também um esmagamento, algumas indústrias de etanol estão esmagando o sorgo. Então é um mercado gigantesco. Talvez essa fala aqui, ela pode até hoje, talvez não ser a verdade, mas num futuro próximo o Brasil vai se tornar uma potência muito grande em produção de milho. Amém. Quando você olha para o milho hoje no Brasil, a gente tá, no mundo, o Brasil hoje é o quinto, quarto maior produtor de milho. A gente fica atrás aí dos Estados Unidos, atrás da China, a China é o segundo maior produtor. O Brasil entra como o terceiro, né? Se a gente coloca, aí depois vem a União Europeia e depois a Argentina. A Ucrânia também tava nesse paro aí, né? Exato, eu tô trazendo a Ucrânia como União Europeia ali. Então o Brasil fica em terceiro e a Argentina em quinto. Mas a gente continuar incentivando esse mercado de milho, a gente, com variedades, como é o caso. Cara, então a gente tem tudo pra ganhar espaço aí. E essa é a preocupação, né, Pedro? Todo mundo falar, mas o estoque mundial de soja tá cada dia mais elevado, a área de soja não para de aumentar. E aí aparece algumas culturas que muitas vezes vai entrar no local da soja, não como alternativa, mas como rentabilidade. Perfeito. Se a soja não tá tão rentável, se o milho verão produz acima de 160 sacas com custo de 90, 80, muitas vezes é melhor do que plantar a soja. Então as empresas de etanol tá incentivando, e aí não só o milho, mas também o sorgo. E sorgo é uma cultura que precisa um pouco menos de água do que o milho. Mais rústica. Mais rústica. Então assim, o DDG de milho de sorgo, ele vai ganhar muito, o etanol de sorgo vai ganhar muito mercado nos próximos anos também, tá bom? E aí fazendo um paralelo aí, né, Ronald, porque commodity é muito uma coisa puxar a outra, né, que tá tudo ligado, né? Então assim, esse mercado de milho aquecendo, ele também puxa o mercado do boi, né? Porque aí a nutrição do boi hoje é 70% é milho, né? Exato, isso é uma conta boa. Vou fazer essa pergunta, quanto era o boi quando o preço do milho custava 80, 90 reais no Goiás? O boi custava 320, 310. Chegou até 350. Exato, então a gente tem que olhar pra uma cadeia e quando eu faço uma análise de mercado ou uma visão olhando de médio e longo prazo, eu tenho que olhar pra isso. Sabemos que a nossa arroba tá depreciada no mundo, nós temos a arroba mais barata do mundo hoje, Pedro. Nossa arroba hoje é 43 dólares. Quando você olha uma arroba americana hoje, estamos falando aproximadamente a 97 dólares. Nas últimas semanas teve uma leve correção. Quando você pega uma média mundo, estamos falando de uma arroba de 62 dólares. Então nós estamos com 43, então aí há um espaço. Tá, esse é o espaço. O outro espaço é o ciclo pecuário. A gente vive um ciclo pecuário, imagina esse relógio aqui, e aqui é um ciclo. A cada momento ele tá num horário diferente. Então a gente tá vivendo um ciclo saindo de um abate de fêmea muito grande. 2022, 2023, 2024. Aí se falta fêmea? Eu tô abatendo fêmea porque o preço do bezerro lá atrás em 2022, 2023 não tava tão atrativo. Em 2024 começou a pipocar, não é? Nossa, o bezerro de três contas. Então assim, o bezerro começou a voltar a 2 mil reais. 300 reais a rouba. Lá atrás era um bezerro de 3 mil lá em 2021. Então todo mundo segurou fêmea. Segura fêmea e o boi sobe, porque não tem fêmea indo pro abate. Agora nos últimos anos o bezerro vem caindo, eu abato fêmea. Aí você abate fêmea num ano que a política é a política do amor. Então assim, também pesou. O governo não há o estímulo de consumo doméstico. E aí, a gente olha, se tem um milho barato, eu consigo produzir uma rouba barata. Mas aí é só fazer churrasco de abóbora. Então, falando disso, a gente pode até entrar. Existe uma fala do atual governo e assim, respeitando aqui todos os governantes aí, cada um são uma autoridade em algum momento da nossa vida, a gente tem que ter alguém pra representar. E agora o governo que tá aí é o governo que a gente não gosta, mas tudo bem. O governo que a gente não gosta, há dois anos atrás, em cima de Palanque e em algumas... Inclusive lá na Globo, naquele grande debate com o Bolsonaro, ele falou, vamos botar a picanha e ser verginha. É isso que a população precisa. Mas é um fato, hoje, que a população está comendo mais carne. E aí a gente tem esse gráfico, ele é muito bonito. Se você pega de 2021 a 2020, o pior consumo doméstico interno. A gente chegou aí, o brasileiro chegou a comer há 5, 10, 15 anos atrás, em torno de 38, 40 quilos por habitante. Chegou em 2020 em torno de 29 a 28 quilos. Nesse exato momento, a população brasileira está comendo em média por ano, em torno, em torno de 37 a 38 quilos de carne. E aí você pega o ovo e o suíno e o frango e estabilizou. Aí a pergunta que fica, então o pai da picanha tá colocando mais picanha pra você? Não, não é um fato. Isso não é a verdade. Está comendo mais carne porque abatemos em torno de 3, 2 milhões a mais de animais nesse mesmo período comparado com o ano de 2020 e 2021. Porque há um abate de fêmea e um descarte de animais. Então, assim, você tá comendo mais carne porque... Não é porque seu poder de compra melhorou porque a economia tá pujante. Não, é porque tem uma oferta maior de carne. E aí você que mora aqui em Goiânia, você sai no açougue e aí você vê alguns cortes de carne, até promoção da picanha fatiada. Talvez alguns aqui ainda não tenham o privilégio. Nós aqui temos uma picanha fatiada aqui que muitas vezes ela tá 39, dependendo da promoção. Eu cheguei a ver a 39, a picanha fatiada. A picanha normal aí em torno de 49, 55, final de semana. Isso há 2, 3 anos atrás era quase impensável. Então, a população está comendo mais carne porque há uma oferta maior. Essa oferta maior, no mesmo tempo, o custo não caiu. Então, você tá batendo mais fêmeas, você tá desimando o seu plantel e o custo não acompanhou. Boa, já deu um corte aqui, ó. Então, lá na frente você sabe o que vai dar, né? Lá na frente vai haver uma falta de animais vindo pro mercado. E o preço vai estourar. Então, assim, nós entraremos em 2025 com um dos menores rebanhos dos últimos 6, 7 anos. Ô, Ronald, agora você que tem essa experiência de mercado aí, que eu vejo ser uma grande autoridade falando do assunto. A gente vê, cara, que muitas vezes o preço da gôndola não acompanha o preço do produtor, né? Porque é igual gasolina, né? A gasolina até abaixa lá na refinaria, mas no posto não abaixa nunca, né? Pois é, essa é uma discussão a mais de metro. Você que tá aí que nos assiste, deve ver muito no noticiário. A tonelada de carne exportada saiu a 4.700 dólares. 4.700 dólares. Poxa, com um dólar de 5,50, você faz aquela conta, divide por mil, você chega num quilo de 30 e poucos, vezes um arroba aí de, vezes 30 quilos, ou que seja 15, que fosse um arroba peso vivo, né? Ou peso morto. Você vai chegar num arroba, num arroba exportado em torno de 370, 360. Opa, então quer dizer que os figurifes que estão exportando desse 370, 360. Ele tem um custo pra produzir, pra desorçar essa carne. Ele tá comprando um arroba média aí, Brasil, 240. Então, vamos dizer que ele tem um custo mais de 50. Quer dizer que o figurifre tá ganhando 50, 60 reais por arroba de boa exportada? Esse era o número lá. Nós não sabemos exatamente qual é o custo que tem do figurifre pra desorçar essa carne, pra exportar. Mas esses são os números que a gente faz uma conta esdrúxula... De padaria. De padaria. Quando você olha pro atacado internamente, que aí 70% do consumo da carne brasileira fica no mercado doméstico, 30% exportação. Então, o grande formador de preço no mercado doméstico é a dona de casa. Se a dona de casa no atacado não consegue pagar mais, o atacado tem dificuldade. Só que, muitas vezes, o atacado tá com a margem líquida muito maior. E aí, eles fazem aquelas promoções naqueles grandes atacarejos que você deve ver. Tá na moda. Essa discussão aqui, ela é uma discussão que, muitas vezes, a gente discute ela superficialmente, porque a gente não entende a conta do outro lado. E o outro lado poderia se pronunciar e trazer essa conta aqui também. A conta é essa. Nós estamos pagando isso, vendendo isso, nós estamos ficando com 20 reais por arroba. Não é 80, não é 70, que aí o pecuarista entenderia. Mas quando o pecuarista faz essa conta de padeiro aqui, o pecuarista, infelizmente, ele entende que... Que aí, os grandes monopólios, os grandes amigos da corte, sabe? Amigo do rei, tá ganhando. Eu não vou dizer nome, porque não vem ao caso aqui, são tantos. São tantos, deve ser 5 frigoríficos no máximo. 5, 6 frigoríficos. Assim, se a gente pegar os 5 maiores frigoríficos, eles dominam 75% do mercado brasileiro. E tem um que domina o Brasil inteiro. É, nós temos o maior frigorífico do mundo hoje, ele é brasileiro. E aí, você entende, moçada. Nós não dominamos só o mercado brasileiro. Nós dominamos também o mercado americano. Mundial. Mundial. Então, assim, resumo. É do Goiás para o mundo. O Goiás aqui não solta a sua moda. É de Anápolis. É de Anápolis. É verdade. O Goiás não solta a sua moda de viola boa, não. A gente solta grandes grupos que, muitas vezes, e aí cabe a gente aqui, está do lado do produtor, mas, ao mesmo tempo, convidar a indústria para andar também do lado do produtor. Acho que a indústria tem um papel fundamental. Eu acho que aqui daria um corte do que eu vou falar aqui. O pecuarista, essa semana eu estava numa entrevista numa Matopiba Rural, é uma rádio, e me perguntou qual é a pecuária do futuro. Para onde? O que você vê da pecuária do futuro? A pecuária do futuro não existe se ela não começar hoje. A pecuária do futuro é hoje. Essa pecuária do futuro é convidando você que está me assistindo, que mora dentro de um apartamento, a ir conhecer uma fazenda. Perfeito. Como é produzida essa carne? Pecuaristas, sindicatos e cooperativas se reúna para mostrar mais o que vocês estão fazendo. Boa. As tomadas de decisão do que a pecuária do futuro vai usufruir ou vai comer, vem muito da decisão de hoje, que você está mostrando para o mundo. Os grandes players do mercado figurífico também têm que fazer isso. Porque hoje já se fala muito de carne de laboratório, que fala muito de para onde está indo o consumo, e esse consumo muitas vezes não está vindo para dentro da fazenda. E o produtor, além de produzir, precisa incentivar que há um consumo crescente por esse produto dele. Boa. Porque eu vou melhorar a eficiência operacional. Meu pai foi muito melhor que eu produzindo dentro da fazenda. Isso é um fato. Ele foi para a região onde ninguém queria ir, terra sem homem. Desbravou. Desbravou. Só que para continuar evoluindo eu vou ter que melhorar operacionalmente. Eu vou ter que melhorar eficiência. E a gente vai produzir mais na mesma área. Então assim, o Covid que eu chamo cooperativa e produtores é que mostre mais a fazenda. Chame dia de campos, leva as crianças dos colégios para ver. Os futuros consumidores. O futuro da pecuária está muito lastreado no futuro do consumo. E o consumo hoje ele anda um pouco, desculpa dizer aqui, sabe? Há uma política mundial trazendo uma visão de mercado que o que o produtor produz... Demonizando o consumo de carne e o pecuarista. Então assim, as instituições, o caso agropecuário precisa fazer esses dias, que seja duas, três vezes por ano, chamar a garotada e mostrar. Nós produz assim, nós faz assim. Deixa a banner daqui para São Paulo, daqui para Pirinópolis, daqui para a Caldas Nova, eu vou mostrando, o produtor rural do Goiás produz, o produtor rural do Goiás, ele produz com eficiência, ele preserva o meio ambiente, para que saiba o que a gente está fazendo. Porque preservar é igual a gente preserva. E ao mesmo tempo isso não é repassado. Então o pecuarista faz esse trabalho, só que muitas vezes divulga mal. E eu me coloco no meio, tá? Eu sou um porta-voz de uma informação de mercado, mas que tem uma área lá na ponta. Assim, Ronald, é interessante você levantar essa bandeira aí, porque de fato eu estou aqui à frente da comunicação do agro aqui e a gente fala com diversas frentes, sem viés ideológico mesmo, na linguagem técnica, né? Porque tem a agricultura familiar que é mais de esquerda, tem a agricultura familiar que é mais de direita e, cara, está tudo certo, nosso país é grande e abençoado por Deus aqui, tudo que planta dá. Então, e o trabalho devolve. E uma coisa que eu vejo, cara, é que o agro comunica mal demais. A gente vê a mídia, ela bate muito no agro e o agro, ele está trabalhando demais, ele está muito ocupado para ficar lá com picuinha, digamos assim, você entendeu? Então você vê a artista, cara, que tem 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de seguidor descendo a lenha no agro. E assim, como nós não temos tanta força na mídia, porque assim, a mídia ela é movida a dinheiro. Isso é a verdade. Então, assim, você não vai ver a grande mídia fomentando o agro, por quê? Porque não sai dinheiro do agro para bancar a mídia. Agora sai dinheiro do governo para bancar a falácia, aí é diferente. E assim, o pecuarista, eu falo por efeito de causa, meu pai nunca, eu não me lembro de ter vivido durante a infância, meu avô, meu avô vem de uma descendência ali de café, meu avô quebrou no café, eu nunca vi meu avô dentro de uma associação de café. Hoje você olha aí, poxa, olha o tamanho das cooperativas de café, entendeu? A cooperativa é uma baita de uma ferramenta, né, cara? Baita de uma ferramenta. Os Estados Unidos usam muito, né? Muito, assim, o produtor rural brasileiro, ele tá ganhando essa força, ele tá ganhando isso, mas precisa, precisa colocar dinheiro, e eu digo dinheiro mesmo, sabe? É, é, convidar desde jogador de futebol até, até músico, pra fazer mesmo, levar e convidar e mostrar nas redes sociais, porque isso é conscientizado, a gente tá criando uma cultura, e qual é a cultura que tá criando hoje? É a cultura do ódio, entendeu? O agro mata, o agro desmata, o fogo, o fogo, cara. Olha isso, cara, a gente tá vendo essa crise de queimada aí que a gente tá acontecendo no Brasil, porra, velho, os caras tão botando a culpa no agro do fogo, o que que o produtor rural ganha? Ele fica anos e anos construindo a fertilidade de solo, fazendo ali uma massa de vegetal ali, porque matéria orgânica favorece totalmente o desenvolvimento da microbiologia daquele solo, e aí ele pega e vai pôr fogo naquilo pra acabar com um trabalho de anos, de graça? É. Pelo amor de Deus, né, gente? Pedrão, isso eu acho que assim, isso traz pra dentro do nosso trabalho, sabe? Acho que a gente tem esse... Estiloso demais esse... Pega o chapéu aí. A gente faz esse trabalho de informar, e quem informa no final do dia acaba se tornando uma autoridade. E aí você tem dois viés, você pode informar pro bem ou pro mal. Exato. O pecuarista, eu digo, e assim, voltando a fala lá, meu pai não era um cara de classe, de estar no meio de uma classe de sindicato, então assim, eu me entendo que tudo que ele fez foi por si só, mas ao vir alguém lá se disputando e tentando defender sem ele mesmo pagar por aqui e lá, e sem ele mesmo se empenhar. Mas cabe você hoje, pecuarista, você tem aqui, ó, uma ferramenta grandiosa na sua mão. Você vai, entendeu? Grava aí, ó, mostra um vídeo, entendeu? Vou desafiar aqui, marque eu nas redes sociais, marca o Pedro aqui, ó. Marca nós, bora. Assisti lá o podcast de vocês, tô gravando um vídeo aqui, mandando pro Pedro e pro Ronald Macuco. Isso. Ó, aqui é a minha roça, aqui é meu confinamento, aqui é minha vaca de leite, porque a gente tem esse papel de informar agora, e isso nos preocupa, Pedro, porque hoje ainda não há uma taxação sobre a produção diretamente de agrícola. Porque aqui, ó, há uma taxação, por exemplo, no Goiás, no Fundo Rural, no Mato Grosso, Fundo de Infra, mas daqui a um dia a gente falar que a gente tá produzindo, questão de carbono, entendeu? Entendi. Cara, você vou te, então assim, é o que tá acontecendo em alguns outros países, essas leis, não sei quem pensa nelas, alguém tá pensando, sabe? É quem não é da roça. Não, é quem, você que tá trabalhando, você só pensa em produzir mais, você só pensa ver se a conta vai fechar, e tem alguém pensando em taxar você, em colocar você pra pagar a conta. Então assim, informe melhor, busque, entendeu? Junte, pague alguém, mostre, ó, uma vez por mês você vai vir aqui na minha fazenda, vamos fazer um vídeo, eu contando como eu cheguei aqui, entendeu? Quando eu atravessava aquele rio lá, nadando, entendeu? Com, como diz meu avô, com carcai nas costas, entendeu? Quando eu tinha ficado cinco dias na estrada de chão. Cara, eu vou falar algumas coisas aqui. Alguém sabe o que é uma Forge? A Forge? A Forge. Colocava do lado o cavalo? Quantas dessa geração não sabe, cara? Ah, Ronald, a culpa é de quem? Todos nós, cara. Por que que era aquilo? Mas agora não, agora é caminhonete, né? Não precisa de A Forge, não precisa de cavalo, uma balai. Alguém sabe o que é um balai, cara? Canga? Canga. Cara, meu pai ainda tem dois bois de canga lá, duas juntas de bois de canga. Cabeçada. Então assim, pra puxar uma tora de pau, hoje não, é o trator, entendeu? Até o drone. Então assim, moçada, eu entendo que a pecuária e a agricultura evoluiu, mas trazer essa lembrança do que trouxe você pra cá, ela é crucial pra nos levar pra uma próxima geração. E aí que eu admiro, cara, o povo gaúcho, que o povo gaúcho também ali é agarrador, né? Os caras saíram abrindo o Brasil no peito, moço. Mas barbaridade, tche! Eu morei quatro anos, cinco anos em Sorriso Mato Grosso. Sorriso Mato Grosso, junto com o Luiz Eduardo Magalhães, vai ter um dos maiores CTG fora do Rio Grande. Os maiores CTG hoje do Brasil, ele não tá no Rio Grande. Ele tá fora do Rio Grande. Tá fora do Rio Grande. Então assim, parabéns. Eu digo isso, o nordestino, o gaúcho, cara, eles implantaram essa cultura onde eles levaram, onde eles foram. E assim, o Goiás só é o Goiás porque tem uma mistura de várias. O mineiro, o paulista, o gaúcho, o Mato Grosso. E eu tive num estado recentemente palestrando, Pedrão, que é Maranhão. Tive Imperatriz palestrando pra uma revenda local ali. E eu vi um algo que brilhou muito minhas vistas e meu modo de ver a agricultura. Quando o produtor local, quando o nativo começa a plantar, no Maranhão existe isso. O nativo querendo, plantando soja. Isso vai desenvolver radicalmente aquele estado. Porque uma coisa é o gaúcho vir, é o paranaense, é o goiano entrar. Mas e aí? Aquele pequeno que não quer vender, porque ele não quer sair de lá. Ele não quer arrendar. E se ele não tiver outro meio de subsidiar o negócio dele? Quando ele planta, Pedrão, ele tá botando o dinheiro dele. Ele tá buscando o conhecimento. Então, Maranhão, Imperatriz, Açailândia ali, aquela região ali do Eliseu, parabéns. Eu vi isso, muitos nativos, produtor de 300, de mil, de 2 mil, de 3 mil hectares, plantando. Além de ter o gauchão do lado, trazendo toda a sua cultura, toda a sua experiência. Então, isso vai desenvolver muito aquela região. Algumas regiões demorou muito pra desenvolver, porque só vinha o gaúcho. Quando o dinheiro acabava, tinha uma safra ruim, muitas vezes ele não conseguia crescer com tanta velocidade. Ali, eu vi algo que, parabéns, tá? Acho que cabe o governo do Maranhão, os políticos ali, incentivar cada vez mais que o nativo produza, entendeu? Boa. Perfeito. Ô, Ronald, e hoje a pátria, como é que é? O produtor lá, ele se associa, ele paga uma mensalidade? Como que é, assim, a logística da prestação do trabalho de vocês? Pedrão, o nosso trabalho hoje é um trabalho fixo. A gente cobra um valor fixo, a gente não cobra variável. Então, a pátria se torna um colaborador dentro da sua equipe. Então, nós cobramos um valor mensal pra ter ali Matheus Pereira, Cristiano Palavra, Lohane, Cairo, eu, Cristiano, pra, no dia a dia, montar uma estratégia de mercado pro produtor, de médio e longo prazo. É uma discussão personalizada, um atendimento, planilhar custo do cliente, trazer um direcional... É uma consultoria. Exatamente, é um acompanhamento. A gente vai criar um grupo do WhatsApp, o cliente, produtor rural, o filho, esposa, o sócio... O gerente tá fazendo. Exatamente, e mais uns 5, 6 consultores da pátria pra discutir o negócio do produtor personalizado. A gente vai abrir conta na bolsa pra ele, a gente vai ajudar ele a comprar fertilizante, a gente vai ajudar ele a travar uma soja na Comigo, na Cargill, na Bung... Vai pegar na mão dele mesmo e vai... Exato, é um acompanhamento. No final, como um colaborador, como qualquer colaborador, se tiver gerando resultado, a gente vai ficar do lado do produtor 10, 5, 15 anos. Se ele entendeu que depois de um mês, dois meses, não tá gerando valia pra ele, ele vai continuar sendo nosso amigo, mas vamos cancelar a parceria. Então a gente cobra um valor fixo mensal. Falando de venda, Pedro, hoje dentro das revendas já tá saindo isso, mas dentro das trades existe a trava de componente, que é você travar o Chicago, depois o dólar, depois o prêmio. Quando você vai muitas vezes dentro da cooperativa, dentro do barter, você não encontra isso. Isso é uma alternativa que o produtor pode buscar. Tipo uma redundância de proteção. Exato, porque muitas vezes, Pedro, você tá vendo o Chicago, tá num preço bom, 13 dólares, mas você olha pro prêmio, o prêmio tá negativo. Você queria travar o Chicago, mas você não queria travar o prêmio. Aí não, Ronald, o dólar bateu 5,80. Quer travar pelo menos 20% da minha soja com esse dólar, assim. Você vai lá e trava o prêmio, você vai lá e trava o dólar, depois você trava o prêmio e o Chicago. Então você pode fazer uma formação de preço, no final, em vez de você vender uma soja hoje no Goiás 115, 113, para o ano 24, 25, você já travaria uma soja 122, 123, porque você travou o componente. Perfeito. Você tem o Chicago travado a 11,80, quando o Chicago hoje é 10,50. Você tem um prêmio em aberto que você vai travar nos próximos dias, e o dólar a 5,70 já travado. Que bacana, cara. Então, olha só. Às vezes o produtor, porque o produtor já tem que fazer muita coisa, né? Demais. Ele tem que produzir, ele tem que cuidar da equipe, ele tem que cuidar dos insumos, ele tem que cuidar de muita coisa, e que às vezes ele não tem, assim, essa expertise, e esse nível de informação que vocês têm. Então, sai muito mais barato para ele, com certeza, pagar uma assessoria dessa, porque é o negócio que ele joga na mão lá da pátria, e fala assim, não, deixa essa galera cuidar para mim aqui, que eles me falam, essa é a hora de comprar, de vender, de travar, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Pedro. E volto aqui dizer, a gente não vai ganhar um variável. Então, no final do dia, eu não vou estar brigando para o produtor, escondendo dele o preço. Ah, você tem uma soja de R$115,00, mas eu vou te passar R$112,00. Um exemplo, eu vou te passar R$114,00. Então, eu vou ficar com R$1,00 ali, R$10.000 saca, R$10.000, R$100.000 saca, R$100.000. Não, a gente vai cobrar um valor fixo dele. Se o melhor preço for na Comigo, e ele negocia com a Comigo, a gente vai dizer, ó, Comigo hoje é o melhor preço. Ah, não, o melhor pacote tecnológico está com o pessoal da Agro Canasta. Está com o pessoal da Agro Suporte, um exemplo. Então, assim, a gente vai entender e vai montar, ó, trava o químico e semente com a Agro Suporte e faz uma trava aqui de fertilizante com o pessoal da Agro Canasta. E que o pessoal dessas revendas deve vir atrás de vocês, deve ser brincadeira. Exato, porque acaba que no final do dia a gente tem que ter uma competitividade muito boa. Perfeito. O produtor, muitas vezes, se você tem só um comprador, é aquele preço, não adianta você brigar preço. Você que está dentro da Comigo é Comigo é Comigo. Comigo vai fazer uma melhora de preço? Não, ela tem 10 mil cooperado no Goiás, um exemplo. Então, agora, quando você tem uma Cargill, você tem uma Bung, você tem uma Cofco, você tem uma Luiz Dreyf, você tem uma Nova Agri, opa, você tem mais empresas, uma ADM, uma Bung, uma Cargill. Aí, concorrência é bom para todo mundo. Exatamente. Então, você vai ter que ter benefício. Ah, meu armazém é mais perto de você. Ah, não, eu te pago um real a mais, mas o frete meu é mais perto. Um exemplo, entendeu? Então, são essas discussões que a gente acaba trazendo para o cliente. Momento de travar. Eu acho que você que está aí no dia a dia também, na pele, cuidando das hortas, mostrando o que tem feito, clima é um fator crucial. Demais. A gente faz clima para onde o cliente planta, modelo americano e modelo europeu. Então, o cliente me passa o KMZ da fazenda dele ou a localização do WhatsApp. Ô, Ronald, eu planto em Goianira e eu planto, um exemplo, eu planto em Trindade. Dá mais de 5 quilômetros, dá mais de 10 quilômetros de uma da outra. A gente pega a sua localização de Trindade e de Goianira e faz clima para essas duas. Então, todo dia de manhã, você clica no WhatsApp, você manda chuva, ele manda chuva para onde o cliente planta. Boa. Então, assim, aquela chuva personalizada para tirar um pouco do estresse, que você me perguntar agora, Pedrão, qual é a pessoal dúvida do produtor rural para os próximos 20, 30 dias? Clima. Ele não quer saber se o dólar vai subir, se o Chicago vai subir, se o prêmio vai cair. Agora ele quer saber se ele vai ter janela para plantar até meado do dia 20 de... Vamos botar dia 15 de novembro para ter safrinha, se essa chuva vai vir e vai ficar. Se ele mete um precoce, um tardinho. Então, assim, resuma. Essa safra de soja ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, tá, Pedrão? Acho que a prosa não era sobre soja nem sobre milho. Mas do que a gente entrou aqui, cara, a soja, ela vai trazer muita incerteza ainda, porque esse clima, para os próximos 15, 20, 30 dias, ainda está muito seco, Pedrão. E aí, alguns meteorologistas falavam há 15, 30 dias atrás que o clima ia ser uma maravilha, sabe? Não está bem assim, não. Não, não está não. Não está um colosso, não, tá bom? Show. Ronald, queria agradecer, cara, a sua presença aqui. Foi um bate-papo bem descontraído. Acho que a gente levou muita informação, muita alegria para os nossos telespectadores e também para os nossos ouvintes, que nós estamos em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, enfim. Qualquer lugar, aí você vai assistir ou ouvir o Agro 2. E, Ronald, faz um convite aí para a amostrada aí, para conhecer o trabalho de vocês, os endereços aí, como localizar vocês. Certo, Pedro. Eu queria também deixar uma mensagem, assim, até para nós contextualizar dentro da agricultura, meu cara. A Pátria Agronegócio faz a gestão do risco do produtor. Então, convido você a entrar aí, a Pátria Agronegócio, o Ronald Macuco. Mas, certa vez, o padre Marcelo e o padre Zezinho cantam muito esse hino aí, que é um hino muito bom. Que é uma criança que chega para o padre Zezinho e pergunta para o padre Zezinho, padre Zezinho, o que é preciso para eu ser feliz? E o padre Zezinho fala, começa assim, amar como Jesus amou, cuidar como Jesus cuidou, andar como Jesus andou e outros e outros afazeres ali. Dentro da agricultura, existem pessoas que estão mostrando o resultado e é o que você prega também dentro da pequena agricultura ali. Numa área menor, você pode fazer uma horta, pode produzir, pode ter uma rentabilidade. Então, existe um método. Como? Existe um método para ser feliz lá, que o padre Zezinho ensinou para a criança. A criança perguntou o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, cuidar como Jesus cuidou, falar como Jesus falou. Então, o pecuarista, o confinador que nos ouve, a gente tem um método muitas vezes que dá para aplicar o seu negócio e você ter resultado. Não vou dizer você ser feliz, não, mas você ter rentabilidade. Tranquilidade. Lucro e tranquilidade apesar do ano difícil, apesar do governo da esquerda, apesar de tudo, mostrando que você vai ter margem líquida no final negativa, dá para usar a ferramenta em bolsa, dá para fazer a gestão de uma compra bem feita. Cabe sair do ruído, sabe? Porque existe vários caminhos para você ser feliz, mas ali está um caminho. Seguir Jesus é um caminho para ser feliz. Com certeza. Então, existe caminhos também dentro da agricultura, dentro da pecuária, que você pode implementar dentro do seu negócio e te trazer rentabilidade, trazer longevidade para o seu negócio e trazer também uma tranquilidade e uma felicidade para a família. Perfeito. E aí, qual que é o arroba mesmo? Ronat Macuco e Pátria Agronegócio. O Ronat, como é que escreve? R-O-N-A-T-Y, arroba ali, o arroba, né? Ronat Macuco. Não, botar Ronat lá na busca já vai achar. Ronat Macuco com dois K, né? Ma-cu-co, entendeu? Macuco, K de KK, né? Mais ou menos isso, entendeu? Boa. Pedrão, muito bom falar com você. Igualmente, irmão. Me coloca à disposição sempre aí. Satisfação. Aguada você lá no escritório para beber um café, tá bom? Pronto, aí. Manda um abraço lá para o Matheus. Matheus, Cristiano. O Cristiano. O Cristiano tem que vir aqui também. Vamos organizar. Já vou deixar pré-marcado aqui. O Cristiano vai falar... Eu entrei muito no soja. Nós temos que voltar todo dia para falar de boi, tá bom? A gente faz o seguinte. A gente faz um outro episódio que vem você e o Cristiano. E aí a gente traz uma porção de salame aqui, uma dose de água de passarela. Verdade. Porque o boi, nós deixamos no boi e falamos. Grande da pecuária para a agricultura, sabe? Nos últimos dois anos. E agora, você vê os grandes pecuaristas pensando... Os grandes sojicultores, assim... Será que não é o momento de entrar na pecuária? Será que nos próximos dois anos, em vez de eu plantar o milho, segunda safra, eu entro com a pecuária? Então, assim... É algo que a gente vê até pensando na soja. Fazer um braquiária depois, colocar o gado, pode ser uma alternativa, né, Pedrão? Boa. Mas, que Deus abençoe e temos um excelente dia aí. E vamos que vamos. Valeu, moçada. É isso aí. Obrigado você que ficou com a gente até o final do episódio. Você assistiu aqui, ó, aqui já tem 40 minutos de podcast. Você ainda não inscreveu no canal? Ó, paga nós aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhama no mundo. E que, ó, você quer saber tudo que está acontecendo no agronegócio, pauta quente, quentíssima? Acesse aí agro2.com.br, que tudo que acontece no Brasil e no mundo sobre o agro é lá que você encontra. E segue nossos perfis nas redes sociais. Arroba o portal agro2, tanto no Instagram, quanto no TikTok. E vai ser um prazer também receber você lá no meu Instagram, arroba por Pedro Maia. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.